A Caixa Econômica Federal anuncia agora aqui em Brasília o calendário de liberação dos saques do FGTS. Os trabalhadores poderão retirar R$ 500 de cada conta ativa ou inativa. Essas são imagens ao vivo daqui de Brasília do auditório da Caixa Econômica. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, fala neste momento e esses saques serão liberados a partir de setembro. A medida provisória também cria o saque aniversário que vai conceder a partir de 2020 a possibilidade de sacar anualmente um percentual de seu FGTS. É importante lembrar que quem optar pelo saque aniversário abre mão da retirada integral do fundo em caso de demissão. E uma outra novidade é que os valores menores a serem recebidos, cerca de R$ 50,00, poderão ser retirados nas casas lotéricas.